Olá, estou aqui para lhe fazer um convite no próximo dia 26 de agosto, numa segunda-feira, das 19h até as 22h, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Como será realizado esse curso? Online, numa sala de aula virtual, onde estaremos aqui ao vivo, frente a frente, mostrando para vocês desde o momento da captura das informações, de onde nós buscamos as informações, como que fazemos o planilhamento, como que interpretamos os números apresentados pela empresa, justamente para nos dar o melhor embasamento na hora de escolher as empresas, no momento de fazer os nossos investimentos. E além de toda a parte de análise de balanços, vamos entrar também nos principais índices fundamentalistas que nos mostram quando que uma ação é cara, quando que uma ação é barata, qual a ação que paga mais dividendos ou não. E tudo isso você vai aprender em três horas de curso, com apostila, com planilhas, enfim, todo o material de apoio. E pelo curso ser interativo, você vai poder esclarecer suas dúvidas também durante a aula. Então não perca essa oportunidade de aprender análise de balanços em três horinhas e por apenas R$50. Olha só, por apenas R$50 você vai poder aprender análise de balanços para investimentos. Então não perca essa oportunidade. Manda uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo na sua tela, que eu linko a minha, fecho a descrição e já deixamos a sua vaguinha reservada, já que as vagas são limitadas. Então não perca essa oportunidade. Vem aprender análise de balanços conosco no dia 26 de agosto, das 19h às 22h. Estarei esperando vocês.